Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Associamos-nos ao luto pela morte do empresário António Armas, figura iminente da economia das Canárias. E, nesta hora, é mais do que justo o reconhecimento do seu relevante contributo para o desenvolvimento daquela região, o desenvolvimento, ao fim e ao cabo, da sua própria terra. E, nesse sentido, endereçamos as nossas maiores condoências à família e aos amigos.